E a busca pelo conhecimento é cada vez mais necessária para ser aplicado no dia a dia de uma fazenda. Quem explica isso para a gente é a Kaili Rodrigues. Eu vou conversar agora com quem está na lida do campo, no dia a dia ali na fazenda, né? É o Juliano Portela, que é administrador de fazenda e hoje você está participando do curso de pastagens da Embrapa para buscar conhecimento e aplicar lá na propriedade. Isso, a gente veio aqui para buscar conhecimento, passar para o pessoal que fica lá no dia a dia mesmo, o pessoal que olha o gado, que cuida do pasto, que cuida dos animais, tudo, enfim. Trazer, aproveitar o máximo possível aqui para a gente passar para eles lá, para a gente ter mais conhecimento e mais produtividade no dia a dia do campo. E essa busca é importante porque alavanca a produtividade e a nossa pecuária, ela precisa disso, né? É ser sustentável, mas ser lucrativa. Isso, e se você não buscar hoje conhecimento, fazer um curso, conhecer um novo procedimento que alguém está fazendo e está dando retorno, se você não acompanhar, você vai ficar para trás e quem ficar para trás não vai conseguir continuar na pecuária. É um dos dias mais produtivos do curso, eu acredito que está sendo hoje, por estar no campo, pegando mesmo, olhando, fazendo, porque dentro do salão é uma coisa, agora você entrar dentro do pasto, olhar as pragas, olhar o manejo, o tamanho dos capim que você tem que pôr, tirar, isso aí é muito gratificante para a gente que vai aprender bastante. Alguma experiência que te chamou mais atenção? A entrada e saída dos animais nos pastos, na troca de pastos um para o outro. A questão da rotação de cultura também? Isso, bem isso. Muito obrigada, então, pelas suas informações, bom curso para você. É isso, então, destaques bem importantes sobre a questão do manejo, do cuidado com as pastagens. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.